É muito da hora, porque eles só falam coreano e aí eles podem estar falando Vem esses dois gravando aí, tá achando que é o que, não sei o que, né, mas enfim A gente tá aqui pra reagir a casalar, zoeira vim do Akashi BR, beleza, meus amigos? Muito obrigado pelas sugestões, meus amigos A gente traz todos os vídeos baseados no que vocês comentam Então é muito importante vocês comentarem qual que vai ser o próximo vídeo, beleza? Exatamente, e dá uma moral pra gente lá no nosso canal de vlog, beleza, tem muito conteúdo bom por lá E são seus lives que estão acontecendo sete e meia da noite na Roxinha, tá bom? Então, bora pro ver Bora Eu já comi fereré de várias coisas, fez isso é a conta, eu só me entendei com todos Acho que eu puxei pro meu corpo, só dele olhar na boa ideia já não sabe do Eita bebe, né, enjoelho da minha filha, comecei comendo O que? Não é meu pai de verdade Olha o pão, olha o pão, pega esse pão Vim aqui pra apresentar pra você que gosta de desenhar ou que acha que não sabe desenhar porque não tem o famoso dom O curso Método Fanart 3.0 da Mayara Rodrigues Com certeza você já deve ter ouvido falar, mas se não, permita me apresentar Esse é aquele curso de desenho que pode simplesmente te ensinar do básico onde você não tem a mínima noção de desenho até o avançado Como dito antes, ela vai te ensinar tudo sobre a noção e a anatomia do desenho São 13 módulos que vai ter técnicas de esboço até a pintura do desenho Claro, o curso não é só pra iniciantes, você que já tem uma certa habilidade pra desenhar pode aprimorar e evoluir ainda mais com esse curso E lá também oferece suporte contínuo através de um grupo exclusivo onde você pode compartilhar suas obras e receber feedback E o melhor ainda é que após você finalizar o curso, você ainda ganha o certificado de conclusão Caso eu tenha chamado sua atenção, o link pra você poder ver mais detalhes do curso está aí na descrição Bom, é isso, e agora vamos continuar com o vídeo Mas peraí, Capitão Yami, então o que você quis dizer com aproveitar a terma? Não é óbvio Vamos espiar a mulherada O senhor fresquinho aí, também vai querer espiar? Não, não preciso disso A atualização da lista mais gay 2.0 do Planeta Terra Ah, aparentemente alguém gosta de um beisebol Mano, o que é isso, mano? Ixi Maria Tá explicito Não, não. 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 Não! 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 Eu faço de tudo pra te agradar a mulher! Ah! Ah, ah! 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 Caramba! Puxa! Ai! Toda a personagem de uma vez é igual! Caraca, mano! Rapaz! Tá pega, velho! Rosto zero! Puta... Criativo! Criativo! Tem que ser o pior! Puta... Tome... Criativo! 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 I- I- confesso que nunca tinha feito isso na minha vida passada mas quando a vida fica difícil e as pessoas ao seu redor te ajudam acho que ficamos tão felizes que queremos tacar o terror para comemorar afinal não tem como carregar o mundo nas costas do meu coração sou só eu falei não gostosa O que? O que é isso? Vamos dizer, de 20 a 25% no máximo. Tá bom, mas se nem todas são vadias, então por que eu tenho que pagar pra levá-las pra jantar? Quer dizer, eu tô pagando, isso é pagamento. Ah, eu sei lá, porque é assim que se faz. Você conhece a garota, leva ela pra jantar, mas... Você não tá pagando a garota, você tá pagando o restaurante, cara. Mas eu tô pagando, o que faz dela uma vadia. Mas eu tô pagando, o que faz dela uma vadia. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, vai dar. Não, 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 não. Não, 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 não. Opa, começou a ficar interessante. Não, 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 não. Ei, sexo? Tudo na vida passa, nem dá vontade de começar a bolsar. Lá de sua casa, bro. Não, não, não. É verdade. Minha segunda parte é minha. O que é isso aqui? Gente, é brincadeira. Gente, é brincadeira. Qual é? É que tal coisa, sim. Eu agradeço por ter me ajudado. Muito obrigada, senhorita delinquente. Ai, imagina, não precisa me agradecer. Senhorita delinquente? Quem você tá chamando de delinquente? Você, eu, gata. Fala, vagabouro. Até meus chifres estão reagindo. Nossa. Uma ameaça foi detectada. A Bíblia também tem que saber que o primeiro estabelecimento que colocou o sistema cashback foi na biqueira? É nada, sério? Sim, você dá o cash e ele te dá um back. Puta que mano. Você prefere casar ou ser preso? Não é a mesma coisa? Realmente. É, moça, eu vou querer uma pizza de dois litros e uma coca do canadelo. O quê? O que é isso? This is a Broadway. Hum, hum. Eu gosto de eles. Hum, hum. Hum, hum. Pode me chamar quando quiser chorar. Uop, uop. Hum, uop. Uop, ah. Uop, ah. Não. Vem, vá falar o que é Eric aqui contigo, velho. É, não se importa muito o que esses caras falam não porque nem todo mundo é capaz de conseguir tudo na vida, tá ligado? Entende. Tem gente que nasceu para ser ruim mesmo, para ser para ser, cara, menos. Menos que os outros. Nem todo mundo nasceu pra ser o melhor. E você, cara, assistindo daqui, eu acho que vai ter que fazer muito esforço pra ser mediano. Então, talvez seja muito bom ser um bom e um ser ruim. Isso é que faz sentido, sabe? Cara, não esquenta a cabeça. Esses caras ficam te criticando aí porque eles são capazes de melhorar. Agora você não é, velho. Então, você chega e fala, foda-se. Eu serei um merda e vou ser o melhor merda. Nossa. Hum, que delicinha! Uau! Caramba! 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 Caralho! Não vou tentar mais! Parabéns, velho! Caramba! 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 Ai, meu coenheiro! Eu achava que tinha tido uma vida longa até demais mas... E não esqueça dessa grande lição de vida, o eu te amo pode até ser falso, mas um pau duro é sempre sincero, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu declaro O melhor vídeo do Akash, ele vai se superando, velho, a cada semana, esse do overflow aí a gente não trouxe porque, meus amigos, a gente já tá por um fio no YouTube, se a gente não trouxer esse aí, a gente vai de limpo de uma vez, você tá maluco, velho, o que é isso? Meu, eu acho que é assim, meus amigos, tem uns canais que o YouTube fala assim, ó, vocês é vocês, e tem outros canais que é excluídos, entendeu? A gente é da parte do excluído, eu não sei se o Akash também tá nessa, se tiver Akash nessa fase também, comenta pra gente, na sala dos excluídos, tamo junto, hein, rapaz, toda vez, mano, rapaz, quando não é bloqueado, é limitado, ou é estrange, só tem essas maneiras de conversar com a gente aí, mas velho, que vídeo engraçado, a parte lá do quando o cara tá dormindo lá baiano, Daniel já tá em cima dele lá, não se ficou olhando, no velho dormindo, nem a morte desarma esse velho, que ruim, a parte lá dançando também, quem copia com quem, aquela parte lá, muito bom, muito bom, esse vídeo tá muito bom, comenta pra gente o que vocês acharam, espero que tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo.